Namastê, pessoal! Bastante tempo atrás aqui no canal, eu postei um vídeo que era falando sobre teorias de conspiração. Mas não falando de modo a fomentar, é debatendo sobre elas. Isso foi pedido de um inscrito aqui, que listou algumas dessas teorias para eu comentar sobre elas. Fazer uma análise, só isso. A maioria, inclusive, eu acho besteira. Algumas eu até concordo e outras acho que são dignas de análise. Tem gente que acredita cegamente em toda e qualquer teoria de conspiração. E tem gente que é o extremo oposto. Não acredita nem um pouquinho e tudo que o governo e o sistema falam é verdade, é fato incontestável. Vive num mundinho muito coloridinho. A gente sabe bem que nenhum extremo nem o outro é bom. Já dizia o Buda que o ideal é o caminho do meio. Então, lá naquele vídeo, eu fazia uma análise dessas teorias para ver se fazia sentido ou não. Os temas iam desde o surgimento do Covid em laboratório. Coisa que eu deixei claro que não concordava muito. Não que eu seja inocente assim. Eu sei que usaram o vírus, uma vez que ele existiu, para controlar tudo e todos. Beleza. Mas surgimento, acredito que tenha sido natural. Mas enfim, eu só estou mencionando porque isso era dito lá. E eu não vou mais votar nesse assunto. Mas sabe, os assuntos iam desde aí até Harp, Bluebeam, Chemtrails. Pois bem, o vídeo foi excluído do YouTube. Além de outros, ultimamente o YouTube está tirando vários aí. Um deles, mais recentemente, foi excluído porque citava um documentário que falava lá sobre uma possível cura do câncer. Documentário esse que eu já procurei também sumiram com ele da internet. Que era do Milagre Gerson. Coincidentemente ou não, esse tipo de coisa só está acontecendo de uns dois anos para cá. Depois que uma galera assumiu o poder aí, né? E agora em setembro vai entrar o grosso. Tinha um canal, o Conhecimento Barra Voto Amaral, que eu seguia desde 2011. Sensacional. Tinha um monte de documentário lá. Foi excluído do YouTube. Teve um vídeo meu aqui, onde eu justamente alertava sobre esse pessoal que fica pregando aí sobre profecias apocalípticas, fim de mundo. Só falar disso, tacando o terror no povo. Eu falava aquele besteira. Não tem nada a ver isso aí. Excluíram também o vídeo meu. Talvez só por usar foto ou alguns trechos ali de vídeos de desastres. Mas, pô... Enquanto isso, os Daniel Mastral da vida por aí estão aí soltos falando besteira sobre o que bem entendem, né? Sabe? Eu estou de saco cheio do YouTube, do público também. Ninguém assiste mais, ninguém ajuda, ninguém dá like, ninguém compartilha. Ninguém quer ser membro do canal. Quando eu comento alguma coisa é só pra vir cobrar, falar que está demorando pra sair vídeo. É tanto saco cheio. Eu só estou aqui ainda porque fazer vídeo pra mim, todo o processo de pesquisa, edição, pra mim é meio que terapêutico. E fora que também eu considero a possibilidade disso talvez ser minha missão de vida. Então, se eu estiver falando pra meia dúzia, que você já está bom, né? Melhor falar pra meia dúzia que esteja disposto a realmente ouvir e aprender do que pra uma multidão de gente que vai ignorar e entrar por um ouvido e sair por outro. Então, melhor focar na qualidade do que na quantidade. Mas, então, sabe? Essa situação está... Como diria o ministro lá no Harry Potter? São tempos sombrios, não há como negar. Mas, pra não perder totalmente aquele conteúdo, eu odeio isso, fazer vídeo e fazer com que seja inútil, sabe? Então, pra não perder totalmente, eu decidi repostar alguns trechos de lá na forma de cortes, né? Desses vidinhos aqui menores. Alguns trechos com pouca coisa que o YouTube possa vir a encanar e falar que está indo contra as diretrizes, né? E repostar aqui. Então, os próximos vídeos aí que eu vou postar vão ser todos nesse sentido. Então, vamos lá. E quanto ao papo de que tem nanotecnologia no meio, pode esquecer. Isso aí é besteira. Dizem que esses chips seriam pra controlar a gente, pro governo saber onde a gente tá, o que a gente tá fazendo o tempo todo. Mas o governo já sabe o que a gente tá fazendo o tempo todo. Por causa de uma coceita chamada internet. As pessoas saem de casa, não conseguem ficar sem celular. Até pra conversar com você, as pessoas não largam essa merda. Então, o governo já tem como te rastrear o tempo inteiro. E através do que você curte, comenta, posta, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, o governo já sabe mais ou menos como você pensa. Eu acredito que isso seja assunto pra um outro vídeo também, mas... Mas sabe? Não faz sentido o governo chipar as pessoas. As pessoas já são chipadas por livre e espontânea vontade. Quando usam o celular o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, esses projetos não vão acontecer. Mas, inocente é quem pensa que não existia uma intenção nesse sentido. Porque existia, sim. E, se possível, teria sido colocado em prática. As conspirações existem. Mas, quanto mais a humanidade desperta, mais elas vão sendo... Vão se tornando impossíveis de serem realizadas, sabe? E sendo arquivadas. Então, por isso, é importante estudar sobre isso, sim. A mesma coisa com os chips, né? Tinham a intenção de chipar as pessoas, sim. Mas não vão, porque não cola mais. É que, geralmente, quem defende esse negócio de chip, a maioria são os cristãos, né? Que falam que é a marca da besta, do apocalipse. Aí, sabe? Perde a credibilidade. E eles pregam que esse chip ainda vai ser imposto e acabou. Não tem discussão. E aí fica aquela pregação de medo toda. Se preparem. Mas, não. Não vai. Não tem mais como. Até porque, como eu já falei, o governo já monitora todo mundo via internet. O que também não é uma coisa. Assim, pra ser temida... Quem não deve, não teme. Você não é nenhum criminoso. O que é que te interessa o governo saber onde você tá? Então, mas que existia a intenção desses chips, isso existia. Existia a. Conjugado no passado. Na época da pandemia mesmo, o governador aqui de São Paulo, que era o Agripino na época ainda, né? Queria acionar as operadoras, justamente pra elas rastrearem. Quem tava em casa, cumprindo o isolamento lá, a quarentena e tals. Então, o possível é esse tipo de rastreio. Hoje em dia, com o Pix, com todas as suas informações por aí, é possível saber o que a pessoa tá fazendo, o que ela tá comprando. Agora, é aquele negócio. Quem não deve, não teme. O único problema nessa questão toda é a privacidade. Mas, isso meio que a gente nunca teve, de fato, né? Então, se ninguém é nenhum terrorista procurado aí, eles não vão ficar monitorando a gente 24 horas por dia. É mais questão de ir em alvos específicos. E eu tô falando isso não porque eu concordo ou acho legal, mas é porque já tá aqui, é como eu tô falando. A não ser que todo mundo jogue seus celulares fora e passemos a morar em cavernas, não tem nada que possa ser feito. Então, não adianta ficar com medo também. Mas é isso. Então, não adianta ficar com medo também.